O bicarbonato de sódio é uma substância utilizada para diversos propósitos. Assim, ele pode ser empregado tanto para clareamento dentário quanto para higienização capilar, entre outras finalidades. Também atua como um coadjuvante ergogênico durante a prática de atividades físicas. As atividades que se beneficiam do bicarbonato de sódio são aquelas de alta intensidade, geralmente exercícios com uma duração breve, incluindo a musculação. Na musculação, por exemplo, cada série de exercícios tem curta duração. Durante exercícios intensos, o corpo utiliza mais carboidrato como fonte de energia, resultando na depressão do carboidrato pela glicólise anaeróbia. O aumento na produção de íons de hidrogênio nesse processo torna o ambiente muscular mais ácido, afetando negativamente as enzimas relacionadas à produção de energia por meio da oxidação de carboidratos. Essa acidez muscular está associada à redução do pH muscular. Em decorrência dessa acidez, as enzimas envolvidas na produção de energia são prejudicadas, levando a uma fadiga precoce. A suplementação de bicarbonato de sódio atua nesse processo, promovendo um ambiente mais alcalino. Ao consumir bicarbonato, especialmente no estômago, ele neutraliza a acidez, alcançando também os músculos, elevando o pH e combatendo a acidificação durante exercícios intensos. Ao suplementar bicarbonato, é possível aumentar o pH muscular, prolongando o tempo de exercício e possibilitando mais repetições e séries. Essa suplementação é benéfica para atividades intensas, incluindo musculação, lutas e corridas de curta duração, como 400 metros e 800 metros. Entretanto, o bicarbonato deve ser utilizado antes do treino. Apesar dos benefícios é importante considerar os efeitos colaterais, como náuseas, dor de estômago e diarreia, principalmente para quem não está habituado ao suplemento. A dosagem eficaz do bicarbonato varia de 0,2 a 0,5 gramas por quilo, sendo a dose ideal em torno de 0,3 gramas por quilo. Avaliar se a suplementação de bicarbonato é vantajosa para melhorar o desempenho no treino depende de ponderar os possíveis benefícios em relação aos efeitos colaterais desafiadores de lidar. Enquanto há melhorias na performance em termos de repetições e séries, seus efeitos na massa muscular e no aumento da força são mais debatíveis. Lembre-se de consultar sempre seu médico ou nutricionista. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir!